Fala, meusindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, galera, três novidão épico pra vocês, o segundo episódio das atualizações da semana. Como vocês sabem, eu falei que só ia trazer esse vídeo quando tiver alguma atualização mais importante ali e novidades bem grandes aí pro GLA. Não tem tantas novidades assim, mas tem uma novidade que eu acho que tá dando repercutindo bastante aí, né, galera, da comunidade. Então, trouxe ela pra vocês pra quem não tá antenado, ficar antenado e ficar sabendo dessa novidade aí e outras coisas também que podem ser interessantes pra vocês, que vocês talvez tenham um sonho de participar da equipe da GLA, então tá tendo um momento bem interessante aí pra vocês, tá? Então, de ultimão, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ajuda na divulgação e bora chegar a 2 mil inscritos, nossa nova meta, rapaziada. E obrigado a todos os inscritos novos, galera. Chegamos a 1.100 inscritos. Deus abençoe todos vocês, galera, todas as suas famílias. Vocês são férias demais, eu tenho que agradecer. Isso tudo é graças a vocês, o feedback, vocês estarem acompanhando e divulgando com seus amigos. Então, galera, muito obrigado. Continua assistindo os vídeos do canal, vê os outros vídeos aí, dá aquela força que me ajuda demais. Bora aqui, bora com força total, tá? Então, rapaziada, nunca esqueça de seus sonhos, corre sempre atrás. E mesmo se você cair, se levante e vá atrás, porque você consegue, você é capaz de tudo e Deus tá com você, meu amor. Então, bora aqui, bora, tá bom? Rapaziada, hoje também queria falar pra vocês que eu me tornei um afiliado, um parceiro da Kurt Diamond. Esse cara é brabo demais. E esse parceria vai me ajudar bastante, porque, como você sabe, meu microfone já tá indo de arrastar pra cima. Talvez ele esteja encheando nesse vídeo, só vou saber depois da gravação. Então, é bem complicado, porque ele já tá quase indo de arrastar, então tem que trocar. Então, essa afiliação vai me ajudar a ganhar uma porcentagem de todas as compras que vocês fizeram no site. Então, caso você queira comprar gemas, diamantes de PXG, o Tibia Coins, ou até a moeda do Revendal, ou de outros jogos também com o Return of Seas, cara, corre lá pelo link que vai estar na descrição ou no comentário fixado pra você ajudar o canal, me ajudar. Então, eu agradeço demais do fundo do meu coração, rapaziada. Só que quem puder dar essa força, eu agradeço muito, tá? Sem mais uma relação, deixa aquele aqui de maroto, porque ajuda muito, muito importante. Ativa esse sininho, rapaz. Ativa esse sininho, rapaz. Então, bora que bora. Nossa primeira novidade aconteceu no dia 23 de setembro, que a Atena falou assim. E aí, Maruj? Estamos com duas novas vagas de estagiários abertas. Uma para Qualify e outra para Level Design. Sabe mais detalhes, inscreva pelo link abaixo, tá? Os dois links estão aqui. E vocês, caso vocês clicarem aqui, vocês vão ser redirecionados pra essa página aqui, tá? E aqui fala todos os detalhes, né? Por exemplo, o do Level Design é 6 horas por dia, trabalho home office. E o Qualify S1 é 8 horas por dia, home office, tudo mais. E tem os detalhes aqui. E aqui você clica pra se inscrever, e aqui dá de cima. E aqui tem todos os detalhes. Caso você tenha esse sonho há muito tempo, então tá aí a oportunidade pra você poder talvez fazer parte da equipe do GLA. Eu já mandei o meu currículo. Quem sabe, bem aceita. Eu mandei de Qualify e Quality Assurance. Quem sabe, quem sabe chega lá, né, rapaziada? Vai que o pai chega, né? Nunca se sabe, né? Agora que bora tentar, não custa nada. Então, vamos que bora. Essa é a das principais notícias. Saiu dia 23, tá? Hoje estamos no dia 27, quando eu tô gravando esse vídeo. E agora vamos pra notícia que tá abalando a comunidade aí, que tá todo mundo discutindo bastante. Vocês podem ver que já tem 700 mensagens nessa parte específica aqui de baixo. Se eu abrir aqui vai ter um tanto de gente falando tanto de coisa aí, ó. Tá? Então, muita gente conversando sobre pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram. Bom, eu quero também saber a opinião de vocês. Então, galera, no comentário desse vídeo, comentem tudo o que vocês acham. Se vocês acham que vai ser bom, se vocês acham que vai ser ruim, pra mim tá sabendo, tá? Então, sem mais enrolação, bora aqui falar. Abre aspas, garpe. Boa noite, pessoal. Frequentemente recebemos sugestões de jogadores pedindo uma forma de criar skin de passe e batalhas antigos. É, isso aqui é uma discussão que toda... Toda live que a galera já faz, todos os negócios... A galera sempre pergunta isso aqui mesmo, isso é uma coisa bem antiga mesmo. Alegando que não tiveram a oportunidade de obtê-las porque não jogavam o jogo na época que foram lançados. Embora nunca tenhamos afirmado que as skins de passe seriam exclusivas, entendemos que trazê-las de volta após tanto tempo pode gerar certos descontentamentos para aqueles que já possuem essas skins. Ao que vimos acontecer em diversos jogos seguindo esse caminho. No entanto, ao nos colocar o lugar de muitos jogadores que começaram a jogar mais tarde e não podem obter a skin de seu personagem favorito, compreendemos esse sentimento. Afinal, é provavelmente que todos nós já tenhamos passado por isso em algum momento. E antes disso, deixemos trabalhar em uma situação para reintroduzi-los no jogo, por meio de rotação aleatória na loja de gemas, similar ao funcionamento de jogos comédicos de outros jogos, vejamos. O LoL, por exemplo, faz isso. Eu não lembro agora outros jogos que fazem, mas existem muitos jogos que fazem isso já, galera. Agora, acho que o próprio Helldivers lançou recentemente e faz isso também, agora eu vou ficar devendo. Mas o LoL faz isso, é o maior exemplo que a gente tem, o LoL é o que mais faz isso. As novas skins de passe e batalha terão exclusividade temporada de 6 meses. Após esse período, elas poderão aparecer aleatoriamente para comprar na loja de gemas. A cada 15 dias, 3 skins de passe e batalha estarão disponíveis na loja de gemas. Cada skin custará 45 gemas, né? Haverá uma proteção que impedirá as mesmas skins de retornar na loja por 30 dias. Diferente da rotação de personagens, essa rotação será completamente aleatória, sem garantir que uma skin específica aparecerá em um período determinado. É igual o Fortnite, não tem um período específico para voltar. A skin pode ou não aparecer. Impressionamos que essa é uma maneira saudável de introduzir essas skins no jogo. Além disso, vale ressaltar que as skins dos pacotes de fundador anunciadas como exclusivas não retornarão. Então, as skins de pacote de fundador são as únicas que não vão retornar. Deixa eu dar uma olhada aqui para mostrar que eu li, né? Então, tá aí, galera. O que vocês acham disso? Vocês acham que vocês concordam? Vocês os costos, vocês acham que isso vai ser ruim? Vai ser... Pra quem tem os passes, por exemplo, eu comprei o passe da Lady Law na época. Porque as skin, eles falaram que nunca mais ia voltar as skins, né? Tem um post deles que fala que nunca mais ia voltar, sabe? Então, eu comprei na época e tal, e na época eu não podia... Como eu falo? Ou você comprava, você comprava. Você não ganha para o próximo passe de graça, né? Mas isso é interessante. Eu acho que vai ser bom para a comunidade. Comentei o que vocês acham que... O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? O que você não acham? Eu tenho uma opinião só própria sobre isso. Então, eu vou discutir agora o que eu acho que não venha ao caso. Caso vocês querem saber, mandem DM. Não tem problema nenhum em responder. Mas aí, eu acho que vai ser bom para uns lados, ruim para outros, né? Aquela sessão. Sempre dois pesos, dois medidas. Sempre que tem as pontas positivas e os pontos negativos. Mas é bom, porque realmente tem muita gente que começou a jogar o GLA agora. Então, não tem como pegar as skins e tal. E também tem outros fatores aí, milhares de fatores que vêm aos casos. Mas eu quero falar sobre o valor. O valor tá... Eu acho que tá um valor justo. Acho que poderia ter até maior, dependendo, né? Tipo, uns 50, arredondar para 50, talvez, não sei. Mas, para mim, tá justíssimo o valor bem escolhido. Por quê? 45 gemas, para quem não sabe, é o valor do passe de batalha, galera. Então, meio que você vai pagar. Na época, quem comprou pagou esse valor, ganhou duas skins. Por exemplo, do Laila de Lau. Agora eu esqueci quem estava com a Laila de Lau na época. Agora eu fugi, eu acho que era do Almaty, se não me engano. Acho que eu não tô ficando doido. Acho que eu não tô ficando doido. Não lembro agora quem estava com a Laila de Lau. Me esqueci completamente. Faz tempo, né? Mas é o preço basicamente do passe de batalha. Essas 45 gemas. Então, tá um preço justo. Meio que você pagar por cada skin esse preço, né? Considerando que são as skins do passe. Então, tá um preço excelente muito bem escolhido. Além disso, a Brange deixa, querendo ou não, uma limitação ainda. Então, vai incentivar a galera a farmar, a ruxar, a farm no jogo para conseguir comprar gemas. Então, vai querendo ou não movimentar o mercado, o que também é muito da hora. A gente não sabe se vai poder comprar essas skins e elas vão cair direto na conta, ou se vai ganhar o fragmento dela para ativar essa conta e vai poder, talvez, revender no market. Eu acredito que o futuro não vai dar para revender no market, não. Porque, senão, ia movimentar o mercado de um jeito que talvez a equipe da GL não queira, né? Eu acho que eles querem também fazer isso para movimentar gemas. E eu acredito que o principal motivo também da equipe da GL ter tomado essa iniciativa é também porque, hoje em dia, eles não ganham mais dinheiro com passes de batalha. Por quê? Antigamente, você tinha que comprar todos os passes de batalha. Hoje, você compra um e, ao completar ele, você já ganha o próximo de graça. Ou seja, você só paga 45 gemas uma vez e não precisa pagar nunca mais. Se você não parar de jogar e não deixar de completar, obviamente, né? Mas, então, basicamente, vocês não ganham dinheiro mais com passes. Vocês têm que ganhar dinheiro de uma outra forma para poder investir no jogo, né, galera? Esse é um jogo free to play e, para ele sobreviver, ele precisa ganhar um dinheiro. Não tem como o jogo sobreviver sem ganhar dinheiro, tá? Então, para mim, é um excelente acerto. Eu acho que foi muito boa a implementação do sistema. Inclusive, eu acho que eles poderiam trazer skins, começar a vender skins normal. Tipo aquela do Luffy e Marine Force, que eles pegaram a skin do Luffy de roupinha azul e botaram a maré. Tipo assim, é só uma recola, vamos dizer assim. Mas, para mim, eu compraria fácil, pô. E todo colecionador, todas as pessoas que têm muito dinheiro sobrando na conta também fariam isso. Eu acho que também, talvez, trazer novas skins. Voltar com aquelas skins temáticas da época, sem ser fora somente no passe, acho que também seria uma coisa bem interessante para a equipe trazer aí, né? Então, estou animado. Quero ver como é que a opinião da galera vai correr aí. E se vocês quiserem ver mais, ver o debate da galera, a galera está comentando o Rui. Isso aqui, vocês podem ver que a galera está falando um monte, tá? Estamos aí. Um abração, rapaziada. O Garp está freando. Salve, Garp. Garp, lendário. Então, os caras brabos aí. Tem cada um ter sua opinião. Isso aí, galera. Eu discordo, concordo com algumas coisas que fizeram. Então, tamo junto. Um grande abraço para todos vocês. Falou em fim! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.